Fala povo, hoje vamos a mais um tutorial da Godot, dessa vez vou falar para um tema meio complicado, assim para a maioria, mas para mim também é bem complicado, tive que estudar bem o exemplo deles para entender o processo, até que eu vou ter que usar o demo vindo da própria Godot, porque eu ainda não tenho nenhum material preparado para usar esse recurso. Vamos lá. Basicamente a Godot já tem um sistema, um recurso para melhorar a animação que nós exportamos do Blender, é o AnimationTweetLayer, é um recurso que nós vamos usar para mesclar de forma dinâmica, utilizada, isto é, por programação, o responsível conforme vocês preferirem interpretar, por exemplo eu estou andando e tem a animação dele correndo e a animação dele parado, aí dentro da Godot nós podemos fazer a mescla dessas duas animações para dar uma impressão que ele está saindo de um estádio para o outro, aqui damos player, então aqui temos o nosso node, AnimationTweetPlayer, que é essa coisa estranha que vocês estão vendo aqui embaixo, que cada node aqui ele vai ser responsável por ou mesclar, que é o Blend, que é a animação, que é ser juntado nesta saída, e eu posso mesclar mais de uma animação para gerar um efeito, ao mesmo tempo eu posso fazer um blend, quer dizer, uma mistura de uma animação independente de mais de uma etapa aqui. Este node aqui, Transition, ele é muito importante, ele é o que vai definir a maioria das nossas animações. Você pode ter vários desses nodes aqui, mas vamos trabalhar só com esse aqui dentro do exemplo. Vocês observam que é uma numeração aqui, 1, 0, 2, esses números são correspondentes à entrada, vocês podem adicionar mais alguns aqui, podem mudar algumas coisas, tipo, 1 no corrente aqui, observe, jpepsicle, que é o número 1, vou mudar aqui o corrente para o 2, e aqui o file em cycle, porque ele está caindo, deixar no default que é 0, posso clicar com o direito, adicionar uma nova entrada ali, teria mais um número aqui nesse lista de itens, posso conectar ele dos outros nodes, o importante aqui são esses números né, você vai pensar, como eu vou saber que um número aqui corresponde a determinado tipo de animação, simples, nós chegamos aqui dentro do nosso script, e definimos os dados constantes, com o nome mais humanamente compreensível, animflure, 0, animairdol, 2, e esse sistema de animação, vocês tem que quebrar um pouco a cabeça e pensar como vai ser o melhor sistema de animação para o seu jogo, aqui o cara da Godot fez o seguinte, ele pensou que é esse estado primeiro aqui, que é o 0 lá, esse 0 que está marcado aqui, é a animação que está correndo em flor, no chão, né, depois quando está pulando, a hardal quando está caindo, só aquela hierarquia de animação vocês podem observar aqui, isso é uma das transições que eles podem fazer agora o blend também é outra coisa importante, repare que cada blend aqui, tem um nome, gun, walk, observe essa primeira animação que ele está correndo aqui, a mistura da animação dele no estado iddle, com a animação do estado walk e ciclo, andando, correndo, isso entra no blend, eu posso aqui, eu zerei o blend, que seria a mistura do A mais o B, se eu zerei ele está mostrando só ele na condição iddle, fechando no nó, vou mostrar pra vocês como ele faz a junção desses, desses duas animações dentro do script, pra dar a sensação que ele está saindo do estado parado pro correndo a primeira coisa que ele detecta é se está no chão, né, isso é feito aqui em cima no script, o próprio script, por exemplo, tem essa informação, nós pegamos aquele no de native player, nós vamos pegar aquele blend 2, aquele nozinho de mesclagem, a gente dá um nome daquele nó, tem uma gata nervosa aqui perto, não sei se vocês ouvirem, voltando, a gente pega aí o nó pelo nome, aquele blend pelo nome, e damos um fator de 0 a 1, o que ele fez aqui, pegou a velocidade horizontal, né, que é a velocidade de movimento dele, dividido pelo máximo de velocidade que ele pode ter, então assim ele consegue descobrir se ele está no zero, vai ser quando ele estiver parado, sempre que ele não tem velocidade, quando o hspeed estiver junto igual a uma velocidade máxima, o maxspeed, é 1, então a mesclagem que vocês vão ver aqui na tela, vai ser puramente isso, paradinho, começa a andar, começa a andar, parou, voltou, começa a andar, começa a andar, corre, isso vai ser o resultado daquela linha e esse no conjunto de animação. Nós também temos nozes interessantes aqui, você pode alterar a escala da animação, ó, de repente, deixando o bicho louco. Observe como é feita a estrutura de controle das animações, aqui, até esse primeiro transition, você tem as animações que ele está no chão, a animação que ele está pulando e está caindo. depois dessa primeira transição, nós ainda temos mais uma mescla, que é com a arma, aqui que é o chute, né, e esse novo camado de mesclagem aqui. O chute nada mais é que ele com a mão levantada e vai apontando pra frente o disparo. E essa outra animação já está incorporada na sequência, porque independente de se está caindo, pulando, correndo, você vai estar atirando. Isso já é feito por aqui. Isso define a transição corrente, né, que é que ela está no meio, pra poder operar direito. E por fim, você vai pegar aquele ultimo mode, sempre em sequência, e vai pegar, dá o nome dele, Gun. Lembre-se que ele está com o nome de Gun ali, ó. Small de mesclagem. E ele vai comparar a variável chuteblend, quer dizer que se eu estou atirando ou não. Ele vai pegar o valor mínimo delas. Se você tiver chuteblend zero, obviamente, não está com o que você está atirando. Se chuteblend, você vai definir mais pra cima aqui no quadro. De uma forma qualquer que vocês prefiram, né. Parece ser um pouco enrolado isso, mas à medida que vocês começam a pôr a mão na massa, E trabalhando em cima do seu sistema de animação, você vai começar a fazer bastante sentido. Basta ter uma série de animações pra poder usar, né. Aqui, reparem que temos bastante animações pra misturar nele. Tem Widow, Walk Circle, Jumping, Run, Shooting. Basta você exportar do Blender, cada Action vai aparecer aqui, e vocês vão jogar nessa árvore de animações aqui. Isso não só melhora muito a aparência visual, mas vai te dar um controle bem maior da animação. Espero já ter dado pelo menos uma velocidade nessa parte. E até a próxima. Tchau, tchau.